Música Meu nome é Sofia Freire, eu sou cantora, compositora e pianista e estou lançando agora no mês de outubro o meu segundo disco, que se chama Romã. O disco reúne nove poemas, escrito por cinco mulheres diferentes, que são Piera Schneider, Mariana Teixeira, Clarice Freire, Micheline Verunschke e Luna Vitrolira. O disco tem uma temática feminina sobre redescoberta mesmo, pessoal. É uma narradora que vai descrevendo esse processo de renascimento a partir da autodescoberta, a partir da sua autofecundação. E esse é o paralelo que eu faço com a Romã, que é uma fruta, que é uma fruta essência, para falar a verdade, que nasce a partir da autofecundação e carrega dentro dela várias sementes que serão plantadas posteriormente e que também vão virar outras romãs. Então, o disco fala sobre isso, sobre essa jornada dessa narradora, desse processo de redescobrimento pessoal a partir de reflexões sobre a sociedade, sobre a violência, sobre o contexto em que nós mulheres estamos inseridas, até o momento em que ela se liberta, ou ela renasce e sai para o mundo. O meu som mistura várias coisas. A primeira característica dele seria essa união do pouco da música erudita, do piano erudito, porque eu venho do ensino erudito, do piano, com a música eletrônica, mais especificamente pop eletrônico. Então, existe essa união e também muitas camadas de voz, da minha própria voz, que eu acho que talvez seja a minha característica mais presente. Eu gostaria de provocar nas mulheres que escutaram o meu disco o mesmo que eu senti quando eu li os textos dessas autoras, que foi principalmente de identificação. Eu me senti representada por aquelas palavras. Elas estavam falando delas mesmas, falando de outras pessoas, mas pareciam que elas estavam falando de mim. E eu quero que essa identificação, essa representatividade, ela vá além de mim. Eu queria que elas se multipliquem, como diz a música, que parindo a si mesma em milhares se multiplica. Eu queria despertar essa multiplicação. Eu queria que elas se multipliquem, como diz a música,